Curacao Times e Extra, que é patrocinador na Star Motors, Andrako e Corpo Deco, está presente a Corso da Vota 2021. CuracaoTimes.com e Extra Productions está presente a Corso da Vota 2021. Uma produção que não terminou apenas em entrevista com o líder político, mas que o seguiu no momento em que tem um governo novo para o Corso. Nosso papo é o líder político, ele vai topo e põe a determinar o futuro de nosso país. E a primeira pergunta para o líder do movimento Futuro Corso, Sr. Gilmar Peck-Pizza, está? Qual é o seu plano para a recuperação econômica? Eu vou analisar bom, agora que é o problema mais grande, está? Eu não vou avisar, mas é um plano. É um plano existente, o qual não se tem como plano, está? Para começar a analisar a situação do terreno. É um plano, é um plano, é um plano, é um plano, é um plano que tem um problema mais grande. E a primeira pergunta, eu chamo Santa Cruz, então, agora eu vou começar a ter 35% para o desenvolvimento. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer um plano mais grande. Então, eu vou analisar também, porque eu vou analisar a parte, eu vou analisar quanto renda a vida do país, porque se é mais renda para a empresa do país. Se você tiver mais renda, nós temos um plano que temos 150 mil florim para a família, e a gente tem um plano que é um plano que tem, porque nós temos um plano que tem um plano que tem? E isso é o primeiro custo de criar um plano de trabalho. E concreto, como você pode criar um plano de trabalho, olhar o alto nível de criminalidade? No momento, você pode criar um plano de trabalho, você pode fazer um plano de criminalidade. Você pode ter um plano de trabalho sobre o que você tem, e o desempleo que tem. Por exemplo, o A de 50 milênios de abril é o A de 50 milênios de abril e o A de 50 milênios de abril é um trabalho de compra-cás, um trabalho de supermercados para criar um impacto de spin-off. Além disso, se analisar muito o nosso país é um problema difícil com o aspecto do turismo, ou analisar a rua. Nosso país é dificificado, mas se analisar a rua e a rua crescer o turismo, então não se torna atrás. Quando o turismo se torna atrás, o plano do turismo se torna atrás. Quando o turismo se torna atrás, nós começamos um plano. Nós começamos um plano para começar o turismo junto com a nossa refineria. Então, é muito importante. Quando o turismo se torna atrás, nós começamos a fazer um efecto muito lamentável com a tarde, com muito tempo para ter a nossa refineria. Assim, no momento em que a gente tem os planos com o time, nós queremos criar um trabalho seguro. É claro que o turismo não se torna na cifra de 2019. Então, quando você pensa em que o turismo não se torna atrás. Nós vamos analisar muito o que nós vamos fazer. Nós vamos para nós, nós vamos analisar o nosso diferente, o nosso diversificado. Nós temos o turismo, nós temos o nosso offshore, e o nosso país. Nós vamos fazer um trabalho. Então, nós vamos analisar um plano de corrente, que o corrente vai produzir um milhão do país. Quando você analisou isso aqui, que é o Free Zone, você vai analisar e incentivar o serviço, por exemplo, a companhia de Amazon, iPhone, etc. Então você vai trabalhar no centro da cidade, você vai pensar em um boost de mais ou menos R$ 20 mil para criar o serviço. Então você vai analisar o serviço de serviço de serviço para incentivar o serviço de serviço. Exatamente. O prefeito desse mês compra e nós que vamos lá vender para o país por um bom para porter para levar o serviço de serviço de serviço! Isso volta-se a solução deơnla que você vai boy,. E aí você vai me mostrar sempre uma olhada e Linux sônoma de serviços de serviço para após custo de coupleões? Bem, eu vou começar a a explicar essa maneira. Ag würden estabilizar o título em serviço de serviço de serviço. o Frizona, o qual é uma pilar economia da nossa parte porque essa é a Frizona para montar a marxão que se passa a viver para que não se marquessar, e a causa que vocês não se incentivam uma vez que analisam a gente, não sabemos que se incentivo é parte da área que a gente se conhece e mudança de dinerso que criam uma china economia formal refineria, como um Frizona, onde você analisa Eu queria analisar essa parte tecnologica Se você quiser, você pode vir com a parte de um iPhone ou com o Amazon, e você pode fazer um spin-off effect. Se você quiser, você pode investir no país. Então, você pode investir no país. Você pode investir no cost of doing business. Você pode investir no cost of doing business. Você pode investir no país. Se você quiser, você pode investir no seguro e no novo aspecto. E isso é o mais importante que você pode investir no país. Se você quiser investir no país em 2017, como você pode investir para atender os fatores internos sobre isso? Um ponto mais relevante e importante sobre isso é manter a nota central. Se você quiser, você pode investir no país. Você pode investir no país. Você pode investir no país. Assim, você pode deixar a quantidade de lucro 14. Agora você pode investir noíz going. Você pode émparar o próprio serviço, e você pode investir no emprego. E isso é impossibilito, Então, você pode investir no seu emprego e booklet. Você também pode publicar o projeto. Não tem alguma coisa para tudo passar o seu emprego, de alicerce. E se forja realmente, a estrangeira e活 보면 o bem, você pode ser pern Suffer. Nós não temos que ter um processo muito largo mesmo. Nós temos que ter um projeto de 20 milhão, que tem três anos que permitam corresponder, se não tem o trabalho para o solto. Esse é o problema que nós temos tanto. Então, nós temos que ter um trabalho para o processo chegar ao final. Então, todos nós juntos estamos tratando imensamente o que está acontecendo. O crescimento real de 2020 nunca depende de vários fatores externos. Se isso não tem lugar, qual é o plano de emergência para enfrentar essa situação? Quando eu analisar essa situação, nós temos que incentivar uma empresa pequena. Essa empresa pequena não é incentivada. Quando você tem um plano, a maioria dos anos tem um plano. O plano deve ser bom e ajudado para o plano que vai parar. Nós temos que ter um apoio para a microeconomia. Nós temos que ter um apoio para o nosso país. Nós temos que analisar que o país tem mais de 60 milhão. Então, nós temos que ter um apoio para o nosso país. Então, se você não tem mais de 60 milhão para o nosso país, a gente tem que ter um problema. Todas as empresas vão ter problemas. Mas a parte mais importante é que nós temos que ter um apoio para começar a crescer. Então, nós temos que ter um apoio para começar a crescer. Então, nós temos que ter um apoio para o nosso país. Então, nós temos que ter um apoio para o nosso país para ter um apoio para ter uma solução. Então, nós temos que ter um apoio para o nosso país para ter um apoio para ter uma solução. O mundo está trabalhando com bizi do mundo merkkelijkizador, Nós temos que ter um伊awas Lisa, antes de anos deuto, que a gente vai conseguir 50% em dela. No fim de fato, nós temos a resposta na frente ao nosso país. A partir do mundo Mas o que acontece aqui é que a gente tem que ir em direção de energia renovável. A gente tem que ter um plano para 2030 e chegar em 40%. Mas isso é uma realidade. Então, a gente tem que ter cuidado com a gente tem que ter cuidado com o trabalho. Isso é muito importante para a gente manter a boa economia para a gente não perder o trabalho. Então, a gente tem que ter cuidado com o processo. Então, a gente tem que ter cuidado com o trabalho, mas não tem que ter cuidado com o trabalho. Então, a gente tem que ter cuidado com o trabalho. A gente tem que ter cuidado com o processo de energia renovável. Lama para a gente na sala e nem para a gente. Telefone 462-7444 ou sales-at-star-curaçao.com MG ZS de Star Motors. Fala bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Telefoneone Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto